Já falamos de lei, de multa, de placas e até de bebida. Mas chegou a hora de falar de talvez a principal distração do trânsito, o celular. Afinal, a gente sabe que é difícil resistir a certas mensagens, principalmente se for um belo nude. Meu nome é Gabriel Caldas e aí, let's bora? Você usa o celular enquanto dirige? Não. Mentira. Não. Mentira. Sim, uso, uso sim. Que belas lembras que você tá dando pra família brasileira, realmente. Nunca. Você quer mentir pra quem? Verdade pura. Não, celular não. Ah, celular não. Outras coisas pode ser. É, outras coisas talvez, celular não. Quem tem mais pontos, sua carteira ou Vitória? Rapaz, eu vou dizer que é minha carteira. Qual o nível da infração que é dirigir usando o celular? Grave. Deve estar gravando, velho. É gravíssima. Então agora você já tava pensando duas vezes antes de mexer no celular de novo, né? É. Ou seja, acabou de assumir que mexe no celular enquanto dirige. Realmente não é. Não faço ideia. Você sabe quais são os tipos de infração? Não. Você comprou sua carteira? Não. O que é pior? Dirigir usando o celular ou receber áudio de três minutos? Não sei, eu recebo áudio de três minutos. Rapaz. Dirigir com o celular. Um áudio de três minutos pode ter muita coisa nesse áudio, né? Dirigir usando o celular. O que é pior? Gente que manda áudio de três minutos ou quem liga pelo WhatsApp? Gente que manda áudio de três minutos. Os dois é tudo a mesma coisa, né, velho? É exatamente a mesma coisa. A lei, inclusive, ela criminaliza os dois tipos. É a mesma coisa. Você vai puxar o celular e você vai ter que responder ou vai ter que visualizar. É a mesma coisa. Quem liga pelo WhatsApp? Dirigir usando o celular. Mas na verdade, quem liga pelo WhatsApp, né? O que é pior? Quem liga pelo WhatsApp ou quem manda a mensagem e depois apaga? Quem manda a mensagem e depois apaga. Quem manda a mensagem e depois apaga é pior. É, a mensagem e depois apaga é pior. Vai ser difícil. Rapaz. Depende. Vai das circunstâncias do negócio aí. E pra fechar, o que é pior? Quem manda a mensagem e depois apaga ou quem manda aqueles áudios? Olha o que o Pelé falou quando você abre o gemidão. O gemidão é muito chato. Quem manda a mensagem e depois apaga. Apagado é pior, meu Deus. Do que o gemidão? Já recebeu o gemidão no zap, Daniel? Sim. Me tira uma dúvida. Você acha que receber nude deveria ser crime no trânsito? Com certeza. Rapaz, provavelmente, né? Você vai tirar a atenção ali, você vai estar dirigindo e vai querer dar uma olhada. Recebeu o quê? Tá liberado, não tá liberado. Você recebeu nude? Nude é um nude, né? Você já recebeu nude? Rapaz, eu não, velho. Mentira. Nude. Rapaz. Você recebe nude? Recebo. Você manda? Não, mas depende, depende. Se fosse para resumir seu nude em uma placa, seria leve inclinação à direita ou pequeno animal na pista? Rapaz, uma leve inclinação à direita, né? Pare. Vilas Comandes é um projeto de humor que tem todos os domingos nos Zorros Arena. Só que estamos chegando ao final do projeto, ao final de maio, então só sobrou um domingo, dia 26. Então eu quero que você... Tá bem focado? Então vamos. Eu quero que você apareça no dia 26, nos Zorros Arena, ao lado da Academia UEL. Começa às 18 horas, um evento de stand-up sensacional. Por que é bom? Porque tem eu. E se tem eu, é bom. Tem dois outros comediantes, são mais ou menos. Eu sou melhor. Então eu, Gabriel Caldas, que no caso sou eu, Jordan Matheus e Maurício Ramos, vamos estar lá para fazer sua noite inesquecível. Eu mais do que os outros, mas os caras também fazem um trabalho bacana. Obrigado a todos que estiveram até aqui e fiquem com Jesus Cristo.